Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um tapete de retalho. Pensa naquele tapete de retalho que todo mundo que olha fica impressionado. É esse tapete de retalho que eu vou fazer, eu vou ensinar para você o segredo de como fazer tapete para você, para arrumar sua casa, até mesmo para presentear alguém ou para vender, tá meus amores? Quer ver como fica? Quer aprender? Olha só, aqui eu já tenho as minhas tiras já cortadas, já ouvelocadas de um lado só. Aqui é tricoline, tá? Por que que eu ouveloco só um lado? Porque tricoline destia muito, olha aqui ó. Como vocês podem ver, tricoline destia muito. Então, eu ouveloco somente um lado, tá? Cortei ó, com 5 centímetros de largura. E aqui eu tenho também essa malha. É uma malha canelada, olha, malha, tá? Malha não destia, então eu não precisei ouvelocar, tá bom? Porque a malha não destia. Vou trabalhar usando essas duas cores, o roxo e o preto. E você vai ver como esse tapete vai ficar simplesmente lindo, lindo, lindo. Então, quer ver? Quer aprender? Quer ver como vai ficar? Vem comigo para o vídeo. Então, meus amores, eu vou retirar daqui, tá? As minhas tiras. Vou botar para cá. Vou tirar esse aqui também. E vou mostrar para vocês aqui, olha aqui, a minha base. A minha base é essa aqui, tá? Gramatura de 100, tá bom? Então, o lado mais áspero fica para baixo, tá bom, meus amores? E o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer uma bainha aqui bem rapidinho. Essa base, eu cortei na largura de 45 por 55 de comprimento, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Uma bainha. E o que eu faço aqui, ó? Olha só, meus amores, já fiz a minha bainha e agora eu vou começar a montar aqui o tapete, tá? Mas, desde já, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu like, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E você que está chegando agora, que ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Ó, então, aqui, ó, acabei de fazer a minha bainha, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, colocar aqui as minhas tiras e vou fazendo isso aqui, ó. Ó, vou costurando em cima da minha bainha, que eu acabei de fazer, tá? De forma que fica uma metade para fora da minha base e a outra metade para dentro da minha base. E detalhe, ó, aqui é a curvinha. A curvinha da minha base, tá? Então, eu faço duas, três preguinhas bem pertinho uma da outra, tá bom? Que é para não dar defeito. E a parte que eu ovelorquei, ela fica para fora, tá? Ó, essas beiradas aqui, é a beirada que eu ovelorquei, fica para fora do tapete, tá bom? E a parte que não foi ovelorcada, fica para dentro da minha base. Olha como é que deixia. Deixia pra caramba. Por isso é que precisa ovelorcar. Ó, chegando aqui na outra curvinha, Você vai ver, meus amores, Você vai ver como esse tapete vai ficar. Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, ó. Terminei ali, eu pego a outra, ó. Faço isso aqui, ó. Dobra aqui, tá? Ó. Dobro. E faço aqui a minha continuação, tá? Sempre costurando aonde? Em cima da bainha. Ó, peguei outra e vou fazer aqui a mesma coisa. Dobro. E faço a mesma coisa aqui. Tchau, tchau. Mesma coisa, dobro aqui. Ó, sempre dobrando a ponta pra dentro, ó. Agora eu tô chegando aqui aonde eu comecei, tá? Então, o que que eu faço? Deixa eu passar um pedaço, corto, e aí eu faço ao contrário, eu viro a ponta pra dentro, ó. Remato, aqui é onde eu terminei. Levanto minha sapatilha e venho um pouquinho pra dentro aqui, tá? Da minha base. E aqui eu vou continuar, ó. Costurando aonde? Em cima dessa daqui que eu acabei de costurar, tá bom? Ó, agora eu tô costurando em cima da primeira carreira que eu acabei de fazer, tá? Ó. Tá vendo? É assim. É assim que fica, tá? Eu já tô agora na segunda carreira. Segunda carreira desse roxo, tá bom? Você vai ver como esse tapete simplesmente vai ficar maravilhoso. Eu já tô agora na segunda carreira. Eu já tô agora na segunda carreira. Eu já tô agora na segunda carreira. Ó, cheguei aqui. E corto, viro novamente a ponta, ó, vou arrematar. E agora eu vou levar bem pertinho pra vocês verem como é que tá ficando, ó. Olha isso, tá? Olha só, é assim que fica. Bem legal, tá vendo? Bem bonito. Agora, eu vou jogar outra cor aqui, ó. Vou trocar a linha. Ó, meus amores, agora eu vou começar a trabalhar com o preto. Já troquei minha linha, já tirei a linha roxa, coloquei a linha preta, tá? Então, ó, a mesma coisa que eu estava fazendo, eu vou fazer agora, uma costura sobre a outra, tá? Ó, mesma coisa. E olha só, que lindo. Ó, uma costura. Ó, uma costura. Ó, uma costura. Ó, uma costura. Olha como é que tá ficando Bem bonito, olha Bem bacana esse preto Em cima do roxo Tá simplesmente lindo E vai ficar mais bonito ainda quando terminar Que estiver pronto, né? Porque ainda não está pronto E vai ficar mais bonito 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 Aí agora eu vou continuar aqui, ó Na mesma pegada, tá? Ó Ajeita tudo direitinho Pra ficar bonitinho Pra não ficar tudo Engolado por baixo Ó E aí você vem Ó Costurando Ó Ó Ó Ó Ó Você repara que eu fiz duas carreiras Do roxo E eu já tô já Na segunda carreira do preto, tá? Ó Ó Ó Ó Ó Vamos lá. Já, já eu termino essa carreira aqui do preto, que é a segunda carreira. Aí, eu vou ver se eu faço mais uma carreira do preto ou se eu volto pro roxo. Ó, faltou um pedacinho só pra fechar aqui a segunda carreira. Ó. Ó. Dobro, tá? Já dobrei. Ó, arremato. E venho um pouco pra dentro. Vou fazer mais uma carreira aqui do preto, tá? Então, vai ficar com duas carreiras no roxo, no começo, e três carreiras no preto. Olha como é que tá ficando simplesmente lindo. Vou botar um pouco aqui atrás, porque acabou. Vou botar um pouco aqui. 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 Meus amores, já estou terminando a terceira carreira do preto, tá? Olha como está ficando bem bonito esse tapete. Ó, já cheguei aqui, vou virar aqui pra dentro a ponta, ó, já arrematei, agora eu venho aqui um pouco mais pra dentro, tá? E, o que eu vou fazer agora? Vou continuar com o roxo, vou trocar minha linha. Pronto, vamos começar, ó, olha só como é que eu já coloquei aqui em cima o roxo e em cima do preto, olha só como é que já mudou. Olha isso, hein? Que coisa linda! Vou pegar aqui mais uma. Olha só que lindo! E aí, meus amores? Fala aí, se esse tapete simplesmente não está uma belezura. Olha que coisa linda! Depois deixa lá nos comentários, hein? Me diz o que você achou desse tapete, porque eu quero muito, muito, muito saber, tá bom? Então, a opinião aí de vocês, a opinião aí de vocês, a opinião de vocês conta muito, tá? A opinião de vocês é bem importante pra mim, eu quero saber o que vocês achou desse tapete. E aí, o que vocês achou desse tapete? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixei o restante que eu achei que não ia precisar, mas eu estou precisando, porque não deu. Então, aí eu venho e corto mais um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Ó, só mais uma carreira. Só mais uma pra poder a gente ir pro acabamento final, tá? Vamos lá. 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 Olha só. Olha só. Olha só que coisa linda. Olha só. Olha só. Vamos lá. Ó, arrematei. Vamos lá. Vou esconder isso tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, ó. Ó. Dobre, ó. Ó, ó. Ó, ó. 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 Vou fazer aqui a mesma coisa, vou arrematar, ó, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, passando devagar, pra não quebrar a agulha, porque aqui esse meiozinho fica um pouquinho cheinho, né, aqui no meio, porque tudo que a gente vai fazendo vai ficando aqui no meio, ó, vou arrematar aqui também, vou tirar aqui pra mostrar pra vocês como ficou, simplesmente lindo, 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 olha isso, Olha só que perfeição, ó, olha que coisa linda, agora eu quero mostrar pra vocês como fica, ó, aqui é o preto, ficou com três carreiras do preto, duas do roxo aqui no comecinho, e aqui dentro ficou uma, duas, três, três carreiras do roxo, ou seja, três carreiras do roxo aqui dentro, com mais duas, cinco e três do preto, então ficou oito carreiras, tá, tapetinho com oito carreiras, olha aí, Tudo assim, ó, aí você já não vê mais a base, olha que coisa linda, então meus amores, tapete pronto, tá, quero deixar um beijo no coração de cada uma de vocês, que já é escrito, E vocês também, que ainda não é escrito, um beijo no coração de cada uma, tá bom? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau!